Portugal deixa de exigir testes PCRs para os brasileiros vindo aqui do Brasil e indo para Portugal. Mas calma, porque existem algumas regras, mudaram várias regras. Hoje, dia 27 de abril, que eu estou gravando esse vídeo. Esperei um pouquinho, porque essa regra é dia 15 de abril. E de lá para cá, teve um embrólio ali que eu vou explicar nesse vídeo. Mas, para quem não me conhece, antes de mais nada, eu sou o Fernando, jornalista e criador. Aqui do canal Estruturando Ideias, então inscreva-se no canal, ative as notificações. E aqui embaixo tem links dos cursos do Estruturando Ideias e vários links também, bem bacanas para você economizar bastante. Mas vamos direto ao assunto. Dia 15 de abril, Portugal mandou mais uma vez uma notificação daquelas confusas que a gente fica sem entender o que realmente quis dizer. Tudo bem, porque aqui no Brasil também a gente emite várias notas na parte turística, que também não vale a pena ficar se matando ali, porque muitas vezes você não vai entender. Ou é aquilo dali e a gente quando vai fazer, faz uma outra coisa. Mas o que eu quero dizer com isso? Que supostamente eles liberaram, para não precisar mais fazer o teste PCR para viajar. Só que algumas companhias continuam exigindo. E segundo a TAP, isso dia 15 de abril, segundo a TAP, ela não vai precisar mais de teste. Então a minha dica é, quando você for viajar, fale com a sua companhia aérea que você está viajando, pelo menos nesse momento. Acredito que depois do meio do ano, no segundo semestre, vai ficar tudo liberado. Mas por enquanto, para você não ter nenhum problema. Ou no mais, faça um teste antígeno, porque vai gastar R$100 e não vai ter nenhum problema a mais. Alguns lugares dizem que é obrigatório, e segundo vários sites de fora, dentro do Brasil, ainda continua como obrigatoriedade para fazer o teste para viajar para Portugal. Mas não precisa, segundo a TAP. Então fica essa discordância. Uma coisa que não precisa mesmo, e caiu, é o DGS, que é o formulário de localização. Já que Portugal acha que não tem mais tanto contágio, não precisará desse teste. Uma outra coisa também, caso você tenha o certificado de vacinação da União Europeia, nem precisa te tumbear, porque está certo. Você pode entrar, pode fazer conexão sem nenhum problema. Já se você é brasileiro, vai poder, em breve, com o certificado de vacinação. Mesmo não tendo essa reciprocidade, Portugal parece que vai liberar. Como eu falei, essa é uma notícia para muita gente, pode não servir de nada. Ah, mas eu vou viajar daqui a um mês. Daqui a um mês ainda vai ter bastante tempo. Mas se você vai daqui a 10, 15 dias, isso pode mudar o rumo da sua viagem, e talvez fazer o teste antígeno vai ser a melhor opção. Lembrando que um amigo meu viajou agora dia 25, 26, tem alguns dias só, e ele não precisou. Ele viajou para Portugal, ficou um dia, depois foi para a Espanha, ele não precisou fazer o teste. E ele foi pela TAP. Então, por isso, com o estudo de causa, eu estou falando que não precisa. Mas como eu falei, é bom sempre dar uma olhadinha. E outra coisa, são mais de 40 países que já podem viajar sem precisar de o teste. Eu vou colocar aqui, se não sai o vídeo ainda, porque esse de Portugal foi o primeiro que eu estou gravando junto. Mas ele vai em breve, você pode conferir aqui nos cards acima, beleza? Então, eu vou ficando por aqui, espero que vocês gostem da notícia, inscreva-se no canal, ative as notificações. No final tem vários vídeos aqui correlacionados para você curtir bastante e também viajar muito agora, fim de pandemia. Beleza? Eu vou ficando por aqui, um grande abraço, valeu! Amém.